Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom Pode descer, bom dia! Bem-vindo a mais um Tudo de Bom nessa terça-feira. Tô chegando dando meu beijo. Ah, bem-vindo ao nosso programa. Hoje tá show de bola. E a gente já tá super feliz aqui de passar uma hora juntinho de vocês. E finzinho de manhã eu quero saber se tá fazendo almoço, tá tomando café agora. Daqui a pouco a gente vai conversar bastante. Mas vamos conversar que o nosso programa hoje tá cheio de muitos assuntos importantes pra você aí de casa. Se bora começar mais uma edição do nosso Tudo de Bom, olha, hoje tá demais, viu? Nós vamos falar hoje sobre algumas atividades que cada dia mais ganham espaço e visibilidade no mercado de trabalho. Vamos conhecer uma tradição milenar chinesa que avalia e harmoniza também a nossa relação com o campo magnético da Terra. O que será, hein? Do que será que eu tô falando? Também tem artesanato fácil, prático e super rápido. E a visita do elenco do filme maranhense Missão, o Resgate 2, o Retorno. Uma galera de Açailândia que já tá aqui pra conversar com a gente. Bom dia, Iago Brandão. Bem-vindo ao nosso programa nessa terça. Gente, que arrumação que eu invento aqui todo dia. Muito bom dia pra você aí do outro lado. Tá começando mais uma edição do nosso Tudo de Bom, aumenta só a pipoca hoje é terça. Mas a gente não quer nem saber que dia é hoje, que importa que a gente vai ficar aqui junto, ó. Um do ladinho do outro com muita informação, muito entretenimento, muita prestação de serviço pra você aí de casa. Pega o seu celular, já no clima, dançando, afasta o sofá, afasta a cadeira, levanta esse astral. Nosso programa vai começar, já começou, né? Aí você começa a participar com a gente, tá? 991-4618-52. 991-4618-52. Vai lá no nosso WhatsApp, salva esse contato, ó. No seu WhatsApp, no seu telefone, é o nosso número 991-4618-52. Salva lá, manda sua mensagem, começa a participar com a gente nesta terça-feira. Hoje o nosso programa tá lotado de coisa boa. Por isso, já vamos direto para o Instagram da TV Difusora, é. Lá a gente fica por dentro de toda a programação da nossa TV, os bastidores, né? Os nossos repórteres, olha aqui a Jayce Gomes, a Anícia e o Ciro, tem eu, a Jéssica, tem a Cristiane. Tem também toda a programação do SBT, né? As telenovelas, os jornais, os programas de auditório, inclusive tá estreando aí o Topa ou Não Topa com a Patrícia Abravanel. Vem novidade também com o Thiago Abravanel, aí o reality show, tem muitas novidades, não só no SBT, mas aqui na TV Difusora. Agora vamos pro Instagram do nosso queridinho TDB, simbora? Tem lá, ó, já tem a foto de hoje. Comenta essa foto aqui, bota esse dedo nervoso pra curtir essa foto, comenta. Aqui tem só o Iago e a Jéssica e os nossos convidados que passam todos os dias aqui na nossa casa, visitam a nossa casa. Um pouquinho de tudo que rola aqui diariamente, culinária, moda, saúde, comportamento. Aqui você consegue ficar por dentro de tudo e, claro, tudo que acontece aqui por trás das câmeras, beleza? Vai lá no nosso Instagram do Tudo de Bom e também no Instagram da TV Difusora. Ó, agora vamos conhecer a história do Thiago Mouzinho, um jovem de 26 anos que viralizou nas redes sociais pedindo uma oportunidade de emprego a usar um cartaz em um semáforo aqui da capital. Confira. A imagem viralizou na internet. O apelo de Thiago, de 26 anos, chamou a atenção. O cartaz diz, preciso de um emprego. Formado em administração pela UEMA, experiência na área financeira, projetos e inglês avançado. Eu mandava currículo, não tinha resposta. E durante esse meio tempo eu até fui vender do ambulante. Eu e um amigo meu, a gente foi vender sucão na Deodoro. E nesse tempo quase que a gente foi esfaqueado lá, entendeu? Foi um tempo assim meio complicado. A atitude do Thiago veio depois de passar cerca de um ano e meio tentando uma vaga de emprego. Durante esse tempo, ele chegou a fazer uma única entrevista, mas não foi selecionado. Depois de viralizar nas redes sociais, o difícil agora tem sido responder todo mundo. Tem sido muito frenética a rotina, entendeu? Eu tento responder todo mundo. O pessoal manda mensagem parabenizando, né? Eu tento responder da atenção o máximo possível, mas é meio complicado. Só tenho a agradecer, entendeu? A todo mundo que vem dando força. Em 2019, nos três primeiros meses, o Maranhão registrou a maior taxa de trabalhadores sem carteira assinada do Brasil. O último levantamento do IBGE mostrou que a taxa de desempregados no estado é de 16,3%. O número é inclusive maior que a média nacional, que é de 12,7%. O caso do Thiago não é o primeiro a ganhar visibilidade. No início do mês, um venezuelano também foi para o sinal pedir emprego e conseguiu. Hoje ele está empregado em uma lanchonete no bairro da Coama, em São Luís. Tá aí, olha. E quer saber quem está de emprego novo? O rapaz da matéria que acabamos de exibir, o Thiago, que é formado pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e tem experiência na área financeira com projetos em inglês avançado. Uma ótima notícia. Isso é uma notícia tudo de bom, né? E nós desejamos sorte e muito aprendizado ao Thiago. E, Iago, assim, importante isso, né? Como as pessoas hoje em dia, elas não têm mais vergonha de ir para a rua, né? Está desempregada, a gente viu os números aí, os dados altíssimos só no nosso Maranhão. O número de desemprego aumentou. Eu imagino que não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro, né? Então é muito importante como a pessoa consegue se reinventar, na verdade. Na verdade, Jéssica, esse foi um assunto que a gente já tratou aqui no nosso programa, que a gente sempre trata, né? Outro dia nós recebemos aqui na nossa casa o Fernando Coelho, que deu dicas, né, de como formular um bom currículo, mas nem sempre, mesmo ainda com um bom currículo, com uma formação, mesmo assim, ainda para algumas pessoas é difícil, né? O mercado, a régua do mercado de trabalho está mais exigente, né? E a gente precisa buscar soluções alternativas. Eu acho que, o que eu acho muito bonito e admirável nas pessoas é que elas não se acomodam, né? É, e não tem vergonha também. A gente viu na reportagem, tem gente que fica esperando cair do céu as coisas, né? Acham que vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus, mas vamos confiar em Deus, mas vamos fazer por onde? Vamos buscar, né? Verdade. Eu achei isso maravilhoso, essa atitude. Parabéns, Thiago, que está com um emprego novo, é nosso convidado para vir ao Tudo de Bom. E a gente vai falar bastante sobre esse tema hoje no nosso primeiro bloco, sobre como se reinventar para se inserir novamente no mercado de trabalho. E tem várias profissões que vêm ganhando bastante espaço, principalmente no nosso estado. Tipo, por exemplo, quais? Eu percebi aqui um crescimento muito grande no ramo de bolos, bolos de pote. Bolos, esse empreendedorismo, né? Confeitaria cresceu muito. Verdade. Coisas simples como o din-din gourmet. Din-din gourmet, food truck. Não necessariamente aquelas grandes combis, né? Mas, enfim, foi um ramo que cresceu muito aqui. É verdade. Tapioca. Tapioca também. Toda essa parte de comida, né? De alimentação. São coisas que geralmente as pessoas já sabem fazer em casa. Todo mundo gosta de comer nos finais de semana também. E aí faz uma coisa diferente que todo mundo gosta, sai vendendo, né? Começa a vender para os parentes, para os vizinhos. E aí quando vê, vira um grande negócio. Você é de casa. Eu queria fazer uma pergunta. Você é de casa. Você já fez alguma... Teve alguma nova ideia, uma outra solução, uma solução diferente para ganhar um dinheiro? Manda uma foto para a gente. Conta a sua história para a gente através do nosso WhatsApp 991461852. Já já a Jéssica vai receber uma convidada aqui para conversar sobre esse assunto. É interessante a gente conversar também com os nossos telespectadores para saber, né? O outro lado, como é que eles estão se comportando aí diante do mercado de trabalho atual, né? É verdade. Olha, mas não é só essa parte do empreendedorismo na rua com comida que vem crescendo não, Iago. O que mais? Ah, tem outras áreas também no mercado de trabalho, né? Essa área mais profissional de fazer cursos que também vem crescendo. É, tem muitos cursos rápidos, profissionalizantes, né? Às vezes as pessoas acabam descobrindo um dom, né? Algo que estava guardado, que não sabe. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com aquele emprego e acaba quando se desliga da empresa, não consegue mais fazer outra coisa. Mas eu acho que vai esses cursos profissionalizantes ajudam bastante, né? É verdade. E olha só, Iago, nós agora vamos conhecer uma profissão que tem ganhado muito espaço no mercado do trabalho, principalmente aqui no Maranhão e mais ainda no varejo. E olha que é uma ótima oportunidade de você se profissionalizar e também ganhar dinheiro. Roda a VT! Olá, galera do Tudo de Bom! Eu sou o Rodrigo Arruda. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha profissão. Vamos lá? O Visual Merchandise também, ele cuida do alinhamento e espaçamento da loja. O que é o alinhamento? É os espaçamentos ociosos para que o cliente possa transitar de um equipamento para o outro, principalmente, né? Livre, liberdade, acesso à parede, onde o cliente vai poder encontrar os produtos que realmente procura. Os espaços geralmente são de 80 centímetros no mínimo. A gente não pode poluir a loja com equipamentos, para não deixar o produto sem ser percebido visualmente. Toda a montagem e coordenação da parede, né? Através das cores, harmonia de cor, display. Quando a gente fala display, é a montagem da parede toda, né? Cartela de cor, definição de modelo, estilo de vida. Tudo faz parte do Visual Merchandise. Essa função de montagem de parede é especialmente da função Visual Merchandise. Ele é encarregado de toda essa parte de montagem de parede. Não só de parede, mas como também do solo. O solo deve refletir a parede. Outra função importante é a massificação das mesas. Essas mesas é onde a gente consegue mais vender produto. E hoje elas são de grande importância no layout de uma montagem de loja. Então as mesas têm que estar bem massificadas e coordenadas, quando houver coordenação. Uma tarefa muito importante é a precificação, tá? É a comunicação visual. Não só a sinalização de solo, como também a sinalização aérea, certo? Comunicação visual é essencial e faz parte também do trabalho do Visual Merchandise. Sinalizar a loja sem ter poluição visual. Bom, gente, esse é o dia-a-dia do Visual Merchandise dentro de loja. É muito dinâmico, ele é multifuncional, ele é proativo e ele gosta muito de moda. Se você gosta de moda e está em evidência procurando sempre se atualizar através do Google, então venha seu Visual Merchandise. As oportunidades no mercado estão assim, repletas, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tá aí, ó. São novas profissões surgindo a todo momento e isso é muito legal, não é verdade? Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação no nosso estúdio de vão de hoje. E agora nós vamos conhecer a profissão da Carlyane Araújo, ela que se reinventou para se inserir novamente no mercado de trabalho, só que agora de uma maneira empreendedora. Bem-vindo ao nosso programa, Carlyana. Olha, a gente acabou de conhecer o Rodrigo, a história do Rodrigo, que ele está dentro do varejo, né? Ele está no mercado de trabalho, inserido ali dentro de uma loja, trabalhando com o Visual Merchandise, que é uma profissão que vem crescendo diariamente no nosso estado, não só no nosso estado, mas todo o nosso Brasil. Mas você veio de uma maneira empreendedora, prestando serviço, né? Antes de entrar nesse assunto do que você trabalha hoje, você antes trabalhava com o quê? Antes eu trabalhava com depilação, ainda trabalho, porque é difícil para mim me desvencilhar das clientes ainda. Mas eu trabalho atendendo a domicílio. É, atendendo a domicílio. A domicílio também. A domicílio, a depilação. A depilação também. Aí depois que eu já cozinhava em casa e tal, aí foi que eu comecei... A prestar esse tipo de serviço. Um outro serviço. Gente, a Carliane, ela se reinventou de uma tal maneira que quando eu descobri a história dela, eu digo, não, a Carliane tem que vir no nosso programa. Ela hoje em dia, ela vai para a casa das pessoas, né? Isso. E ela faz a comida, a refeição, para a semana de uma casa. Isso. Não é isso? É mais ou menos isso que você faz, né? Isso. Na verdade, assim, eu faço um orçamento contigo. A pessoa diz assim, eu gasto tanto e eu vou tentar economizar mais, procurar lugares para comprar mais barato. E aí, cozinhar para a semana inteira. Aí a gente faz um cardápio juntas para poder organizar a tua vida. Olha, é uma consultora, né? Isso. Você presta uma consultoria para a família para organizar o cardápio e a alimentação do pessoal. Exatamente, é isso mesmo. Só que assim, não é o trabalho de nutricionista, né? Não, não. Geralmente as pessoas já têm a dieta, acontece isso também. Acontece. Porque assim, hoje em dia tem a família fitness, né? Tem a família que tem bebê, tem a família que tem criança. Isso. Tem a família que, não, eu gosto de churrasco, feijoada durante a semana. Então tem vários tipos de família e você tem que ter esse conhecimento. Exatamente. Então você cozinha para a família. Para a família. Para a família. Então, como você falou, tem famílias que são fitness, tem famílias que tem bebê, tem famílias que não comem gordura, tem famílias que tem intolerância alimentar. Então, para todas as pessoas, eu cozinho. Ah, sim. E assim, a diferença, pelo que eu entendi, da Carliane, é que você não vai todo dia para a casa da pessoa. Você vai um dia, presta essa consultoria e daí você faz a refeição para a semana inteira. A marmita, pode-se dizer. Isso, deixa tudo organizado, no freezer, etiquetado, tudo. Então você chega do seu trabalho, um dia antes tira a comida que você quer comer e aí você descongela e vai comer. E fica muito legal. Fica muito legal. Aí você faz assim, o cardápio para segunda, sexta, inclui fim de semana. Como é que você faz essa organização? É sempre para 15 dias. Ah, 15 dias? 15 dias. Então assim, uma família que gosta do seu trabalho, uma mãe que trabalha fora, pode te chamar para fazer essa consultoria duas vezes no mês, que é o suficiente. Você deixa 15 dias? Exatamente. Deixa 15 dias para a pessoa comer, aí fica tudo. Arroz, o que a família pedir? Arroz, feijão, macarrão. Macarrão, tudo. Caramba! E como que você teve essa ideia assim? Eu tive porque as minhas clientes de depilação, né? Uma coisa sempre leva a outra. A outra, exatamente. Então algumas trabalham fora, tem criança e tal. E aí eu tinha uma amiga, uma cliente, que são todas minhas amigas, e aí ela falou, a Animo falou para mim, Carlinha, vem cozinhar para mim, você cozinha tão bem. E você antes só cozinhava em casa? Exatamente, para a minha família. Para a sua família. Exatamente. Ai, eu estou sentindo que a Carlinha ainda sabe cozinhar, já vai ficar convidada para voltar uma outra semana para fazer alguma coisa para a gente. E aí foi ela que... Aí ela disse, não, vem cozinhar para mim. Aí eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho. Aí eu falei, então vamos. Aí eu comecei. Aí eu cozinhava para ela porque ela gosta de uma comida mais simples, uma comida mais caseirinha e tal. E aí eu sempre ia explicando que eu cozinho para as pessoas. Você gosta de uma coisa, outra pessoa gosta de outra, então é sempre para as pessoas mesmo. Então assim, por exemplo, uma casa que tem o pai, a mãe e um adolescente, você faz o estilo de comida para cada um dentro da casa? Para cada um, exatamente. Ah, então cada um vai ter a sua marmitinha feita durante os 15 dias. E é sempre assim, elaborando o cardápio, sempre para, como eu estou te falando assim, para todo mundo ficar feliz. Ah, que é o que importa. Que é o que importa, porque você comer, tem que comer bem, né? Ai, que verdade. Porque assim, a pessoa fica feliz com o estômago cheio, né? Eu sei disso. A alegria vem das tripas, não sei. A produção aqui falando. Eita, meu Deus do céu. E assim, hoje em dia, quanto é a tua média de clientes, assim? Porque eu estou ainda, não é uma coisa muito... Porque ainda tenho esse trabalho paralelo, mas eu tenho mais sete clientes. Sete clientes, né? Olha aí, ó. Fixas, assim, fixas. Porque tem aquelas que esporaticamente, às vezes, me chamam, ou tem um jantar, alguma coisa assim. Então você vai lá e faz a sua consultoria. Exatamente. Tá aí, gente. Acho que é a consultora das marmitas. Gostei, né? E a renda em casa aumentou, ajudou bastante? Ah, sim, aumentou. Muito bom. Então, futuramente, dá pra viver só, só fazer? É o meu projeto, futuramente, viver só disso, realmente. E você já conhece uma outra pessoa que já se inspirou em você pra fazer essa profissão também? Tem algumas pessoas já que, não sei se em mim, mas algumas outras pessoas já fazem. Já prestam essa consultoria. Exatamente. Eu não sei se essa questão de fazer as compras, né? É porque tu vai... O teu diferencial é porque tu faz as compras... Eu faço tudo. Ela não vai se preocupar com nada. Gente, ela só entrega... A cliente só entrega o cartão de crédito pra ti ou o dinheiro. É, ou o dinheiro e eu faço. E tu vai ao supermercado. É, e é prestado contas, tudo direitinho. Gente, sério? É. Então, em média, tu tira assim, é um dia pra estar dentro da casa. Isso. De manhã você vai ao supermercado... Isso. E a tarde começa a cozinhar pra fazer as marmitas. É, ou então sempre ela coloca o dinheiro um dia antes e eu já faço as compras. E aí no outro dia eu já vou direto pra casa dela já com as compras e começo a cozinhar. Aí às vezes fica até tarde porque a cozinha é uma coisa inesperada. É, é verdade, né? Uma coisa não cozinhou direito, outra coisa. Então é sempre dessa maneira. Olha aí, gente. Essa é a história da Carliane Araújo. Muito obrigada por ter vindo. Dá o tudo de bom. Obrigada a eu, obrigada pelo convite. Espero que a sua história, né? A história do Rodrigo, a história do Tiago também tenha inspirado você aí de casa pra dar esse alerta, né? Sair aí do comodismo e correr atrás pra ganhar esse dinheiro extra, né? Porque hoje em dia a gente fica sem dinheiro só quando a gente quer, né? Verdade. A gente pode correr atrás dos nossos talentos e dos nossos talentos e desenvolver. E aí, ó, a Carliane, sabe, era depiladora, é depiladora, tem esse dom da cozinha. Cozinha muito bem, o que foi que ela fez? Mas, ó, foi pra casa das clientes, passa um dia, presta sua consultoria na alimentação e deu tudo certo. Olha, você vai voltando a próxima vez pra cozinhar com a gente. Tá, tá bom, pode deixar. Eu tô sabendo que você vai fazer um patê. Uhum, alguns patês. Ai, meu Deus, esse dia vai ser de delícias aqui no Tudo de Bom. Olha, Iago, tô sabendo que você tem uma dica maravilhosa pra gente agora, né? Uhum, ó, tô namorando aqui todos esses produtinhos que a Nívia mandou. Hum, cada um melhor que o outro e com cheirinho. Incrível, obrigado, Nívia. A gente adorou esses produtinhos que vocês mandaram pra gente. Tá, nós vamos dar um recadinho pra você aí de casa. Olha, gente, o mundo fica muito melhor quando a gente se coloca na pele do outro, não é mesmo? Como quando você deixa de sair de casa em pleno sábado à noite pra ficar com aquela pessoa especial que precisa tanto de carinho. Ou quando você divide aquele produtinho ótimo com a sua amiga que está sem companhia. É, com certeza você já se viu numa situação dessas assim, né? E sabe quem há mais de 100 anos se coloca na sua pele? A Nívia. Ó, a Nívia, ela tem produtos para hidratar, proteger e cuidar de você em vários momentos do dia. Vamos conhecer agora alguns produtos? Tem o desodorante Protecting Care, que traz proteção contra suor ou dor por até 48 horas e não contém álcool em sua formulação. Tem também a loção corporal Nívia Milk. Ela tem o delicioso cheirinho Nívia e deixa sua pele ainda mais macia por 48 horas. Já o creme Latinha Azul e super tradicional, o creme, além de ser prático pra você se sentir bem a qualquer momento do dia, é muito prático, delicioso, viu? Enquanto você cuida das pessoas, a Nívia cuida de você. Há 100 anos se colocando na sua pele pra cuidar cada vez melhor. Esse é o nosso recadinho Nívia de hoje. Todo mundo gosta, todo mundo usa. Não é o Wellington? Inclusive a nossa apresentadora linda, maravilhosa, Jéssica Lima. Essa latinha e água... Você gostou do bate-papo? Não, maravilhoso. Assim, as pessoas hoje em dia se reinventam de uma tal maneira, ganham dinheiro com tudo. Olha só, a pessoa que era depiladora, a Carliane. Ela que sabia cozinhar, cozinhava só pra família, de graça. Tem que se reinventar, né? E uma cliente foi lá, poxa, tu com o Carly, tu cozinha tão bem. Vem pra minha casa, faz um almoço aqui pra mim, cozinha pra semana. E ela falou, tá bom, eu vou tirar um dia da minha semana, vou pra sua casa e presta sua consultoria. E olha aí, gente, tá ganhando dinheiro. Muito bem, tá mais do que certa, né? Tá certa mesmo. Olha, pessoal, a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente tem um papo bem legal com o Feng Shui, né? Feng Shui. Feng Shui, a gente vai aprender. Feng Shui. Ai, meu Deus do céu, eu vou aprender japonês, chinês aqui, tudo aqui. É, é um árabe. Que música é essa, Pipoca? E daqui a pouco também você vai aprender a fazer um lindo colar de cordas. Sério? É cordas de malha, colar de malha. Aquela camisa velha que você tem em casa, pois é. Daqui a pouquinho. Não sai daí, já já tem Tudo de Bom, a gente tá só começando. Você é tudo de bom. De volta com o nosso Tudo de Bom. Então, estamos ao vivo pra todo o Maranhão, aqui na tela da sua TV Difusora SBT. E já vamos direto vasculhar o Instagram dessa apresentadora linda, maravilhosa, que está do meu lado de segunda a sexta, Jessica Lima B. Vai lá no Instagram dela, segue ela, manda mensagem, você consegue acompanhar aí os bastidores da vida dela. Além aqui do nosso programa, esse horário de uma hora por dia é muito pouco pra Jessica Lima, que adora se comunicar, adora falar. Vai lá no Instagram dela, Jessica Lima tá aparecendo aí muito bem. E por falar nela, ela já está com uma convidada especial lá do outro lado da nossa sala, porque agora a gente vai dar uma dica pra mulherada e pra quem quer, né, aprender a colocar a mão na massa e fazer coisas incríveis. Colar é um dos acessórios mais versáteis que tem, né, imagina então quando pode ser feito por você mesmo aí de casa. E mais, aproveitando os materiais que você já tem aí, aí dentro do seu quarto, na sua sala, na sua dispensa, onde você guarda os seus utensílios. Será que é possível? É isso que a gente vai conferir agora. Jessica Lima. Ah, vem comigo? É possível sim, né, Flávia? Bem-vinda ao nosso novo Tudo de Bom, gente. Finalmente conseguimos receber essa mulher. E hoje a gente vai aprender a fazer um colar de um material que a gente já tem em casa. Agora, que material é esse? Bem, bom dia todo mundo, né? É um prazer estar de novo aqui, Jessi. É, esse colar, nós vamos aprender a fazer esse colar de malha aqui, ó. É, colar de malha, né? De malha. Então, pra quem tem aí uma camiseta que não queira mais, ou que não pode doar, né, a gente pode utilizar. Então, ó, pegar uma camiseta comum de malha. Deixa eu segurar aqui, gente, ó. Ela trouxe até uma camisa, pessoal. Sabe aquelas camisas assim, quando a gente vai pra viagem? Sempre alguém traz aquele presente e a gente usa até cansar, né? Aí ela desbota, né? Então ela rasga, usa como pano de chão, você não vai usar como pano de chão, ok? Você vai fazer um colar e ainda vai poder ganhar um dinheirinho. Exatamente. Então a gente vai usar uma camisa. E como é que faz? Tem material na tela? Pra eu fazer um lindo colar de malha, você pode colocar na tela, pode encher tela assim, produção, anota, pega a caneta, o papel e anota tudinho. Você vai usar cinco tiras de malha de três centímetros por noventa e cinco centímetros, seis tiras de malha de três centímetros por um milímetro, um centímetro, acho que é um centímetro. Um metro, um metro. Um metro, ah, tá, muito bem. Três tiras de malha, três centímetros por um metro e trinta. Tem tesouro, agulha e linha. Então, assim, são várias tiras de vários tamanhos, né? E como é que faz esse corte, Clávia? Esses três centímetros é a largura, é a largura que a gente vai precisar. Ah, muito bem. Você corta três centímetros a largura dele. Três centímetros é como se fosse dois dedinhos, né? Um dedinho e meio, dois dedos. Dois dedinhos. Dá pra ser. Dois dedinhos femininos. Exato. Aí você corta nessa parte de baixo da blusa, né? Isso. As medidas que eu dei é quando a malha está esticada, então você corta e estica. Ah, tem que esticar, né? Tem que esticar, porque ela precisa ter essa textura mais de fio. Olha, ele ficou mais fininho. Fica, mais fininho. Na hora que você estica. E se você fizer mais de três centímetros, ele vai ficar muito largo, muito grosso. Ah, mas não vai ficar legal, né? Isso, não fica muito legal. Então você corta várias dessas e depois que você corta, que você mede. Ah, bacana. Dá uma cortadinha aqui. Porque você tem que deixar alinhadinho, né? Alinhadinho. Ah, cortou, transformou no fio. Cortou, já fez o fio. Aí sim que você vai medir, né? Três. Três de noventa e cinco centímetros, que a gente vai fazer essas bolinhas aqui. Olha, essa tira fininha de três centímetros vai se transformar aqui, ó, nessa tira aqui, ó. São três dessas. Três. Que a gente começa fazendo assim, já. Ah, aí você aproveitou e já fez um nozinho nela, né? Isso. Então a gente precisa de três dela. Então a gente começa dando um espaço aqui de uma mão pra fazer o primeiro nozinho, ó. Ah, o espaço de uma mão. Muito bem. Porque aqui vai ficar pro lado do pescoço, atrás. Aí você faz inúmeros, inúmeros nozinhos. Vários nozinhos, né? Vários, um do ladinho do outro. Olha, geralmente é a diferença de um dedinho assim, um ou dois dedinhos, né? Exatamente. Aí você faz ali toda a extensão do fio. Ah, bacana. Olha, ela fez aqui, ó. Foca em mim, produção. Tá focando, tá focando. Ó, ela pegou as três tirinhas e ela encheu de nozinhos. Diferença de um dedo a dois dedos. Exatamente. Muito bem, gostei. Essa é a primeira tira. É a primeira tira. A segunda tira, nós vamos fazer duas trancinhas, né? Então as seis tiras de um metro, a gente vai fazer a trança. Então a gente pega, né? Três. Segura aqui pra mim, Jéssia. Ai, seguro. Mas a gente vai fazer trança? Vamos fazer trança, né? Ah, muito bem. Aí começa. Deixa eu dar um nozinho aqui, ó. A gente dá um nozinho pra começar, viu? Damos um nozinho. Porque senão desfaz, né? Exatamente. E aí a gente faz a trancinha. Todo mundo sabe fazer tranças? É, assim, né? A gente... Muito fácil. Tem aquelas pulseiras de plástico que a gente usava muito, né? Fazendo trança. E também tinha aqueles fios, né? Fio de telefone. Pois é, mas é muito fácil. Uma pra dentro e uma pra fora. A gente faz duas dessas aqui, ó. Naquelas tiras de 95 centímetros. Isso. As primeiras, ó. Certo. As cinco tiras de 3 centímetros por 95 centímetros. Três. Não, as seis. As seis. São seis, desculpa. São seis. Isso. Ela usou três fazendo nozinho. Certo. E a outra, ela tá fazendo duas trancinhas, né? Que é esse resultado aqui que a gente vai querer, ó. Ah, legal. E no final, a gente dá um nozinho pra não desfazer. Não desfazer. Olha, então aqui eu já tenho quase um colar, né? Quase um colar. Ó, aqui eu já tenho quase um colar. Eu tenho três tiras com nozinho, né? E tenho duas tiras de trança. Uhum. E depois disso, eu sei que tem umas tiras mais grossas, né? As que sobraram, a gente vai fazer esse processo aqui de esticar, né, também. Sempre. Então, a gente pega cinco dessas aqui, ó. Cinco vão ficar livres junto com o colar. Sempre estigando, né? Certo. Pra deixar aquela coisa mais redondinha, né? Exatamente, Jessi. Aí, o que depois de feita, separado todas essas peças, né, a gente vai fazer o quê? Pegar uma agulha. Ai, meu Deus. Uma agulha. Entrou na agulha. E dá um nozinho. Pra achar esse buraco, pra enfiar a linha, eu tenho uma dor de cabeça. Ainda mais com essas unhas aqui, né? Ah, sempre fina. Por isso que a artesanata não pode ter unha fina, chique. Não pode ler chique assim, não. Ai, mas eu consigo cozinhar. Ah, então, já é um avanço, tá vendo, Jessi? Já é um avanço, eu não faço artesanato. Então, você tá unindo, né? A gente tem que dar um pontinho em todos eles. Unir todos, fazer um círculo, né? Olha, que bacana. Todos eles. Vários pontinhos, né? Exato. Depois de feito isso, Jessi, quer ter uma pergunta? Já unir o primeiro. Unir o primeiro. Aí a gente vai fazer isso em todas, de maneira que a gente tenha essas peças aqui, ó. Ah, porque assim, ó, gente, elas estão com as pontas soltas. Aí agora você vai unir uma pontinha com a outra com a agulha. Exatamente. E a linha. E aí fazer isso em todas as peças. Em todas as peças. Foi o que eu já adiantei aqui, ó. Olha só, gente. Ela já fez, ó. Ela fez várias... Ela já uniu todos, tá? A primeira tira com nozinho, a tira com trança e as tiras que não tinham detalhe nenhum. Exatamente. Já uniu, já fez a volta, tinha vários círculos. Já dá uma prega. Já dá uma impressão do colar. Isso, exatamente. E agora? Eu tô sentindo que a gente já tá quase no final. Agora, é, tá quase. Tá quase. O pulo do gato é o acabamento, gente. E como é esse acabamento? O acabamento, a gente vai fazer o seguinte. Pegar uma tira mais larga. Aqui. Que a gente separou aqui. Ó. Dá uma esticada também. Tudo tem que esticar, né? Exato. E Flávia, se por exemplo eu tiver camisas, assim, uma branca, uma preta, uma amarela, antiga, eu posso misturar as cores? Pode ficar lindo. Fica, né? Fica lindo. Eu trouxe azul porque é o que eu tinha disponível. Ah, tá ótimo. Mas é uma boa. Mas assim, você pode comprar malha se você também não quiser destruir. Não é uma camisa, né? E esse teu vermelho tá lindo, né? Tá bonito. E outro detalhe, Jess, que você pode... Ó, aqui, ó, você vem e dá uma costuradinha, tá, gente? Tudo é só usando linha, agulha e a malha, gente. É só cortar... Dá uma volta. Segura aqui pra mim, Jess. Seguro. Ó, a gente dá uma voltinha aqui, cobrindo o que tá na costura, tá, gente? Ah, muito bem. Não pode aparecer. E aí tu dá... Eu gosto de dar um pontinho só pra uma medida de segurança. Pra não soltar, né? Pra não soltar. E se você for comercializar, né? É importante o detalhe e ter um acabamento pra que o cliente não saia falando mal depois, É verdade. Qualquer coisa... Olha, eu me metendo aqui no artesanato. Esse acabamento pode ser uma tira de couro, né? Se você tiver uma graninha sobrando, né? Isso aqui é uma ideia que a partir daqui você pode fazer outras coisas, né, Jess? É, o importante é fazer esse acabamento das cordas, os pontos, as tranças. Isso, puxar bem firme, ó. E não aparecer, né? Olha! Não aparecer nada. Não pode aparecer nada, né? Você pode ir logo treinando nas camisetas que você tem aí. E depois que ficar mais profissional, né? Pode comprar a malha pra vender, aí já bota, né? Um precinho mais elevado, porque a matéria-prima vai influenciar, né? No valor. Exatamente. Ó. Essa... A malha, ela é diferente do algodão? Dá pra fazer com algodão? Malha de algodão é melhor ainda. É? Porque eu acho mais bonito o resultado dela. Fica ainda mais bonito. Entendi. Com malha de algodão. Porque essa aqui é bem molinha, né? É bem molinha. Flexível. Aí o pulo do gato, ó, você tem que deixar um, dois dedos e voltar e passar por dentro aqui, ó. Ah, um nozinho. Pra finalizar a peça. Muito bem, gente. Você que ligou a TV agora tá aprendendo a fazer um lindo colar de malha aqui ao vivo. Tudo isso em menos de 10 minutos. Ainda vai ganhar um dinheiro extra, vai ficar bonita, vai pra praia bonita, vai viajar bonita, vai passear no shopping bonita. Depois você recorta e dá mais um pontinho, gente. Pra não sair o ar. Pra não sair. Dá mais um pontinho. Quando a pessoa já tem a prática, né? Tudo se torna mais rápido, mais fácil. Mas já, já. Todo mundo pega essa prática. É super fácil. E é de um material que a gente pode ter em casa, né? Tem em casa, gente. É como eu falei, ao invés de transformar aquela blusinha sua em pano de chão. Eu sei disso, dona de casa. Eu sei que você já fez isso. Pegou aquela blusa velha do marido, eu digo, ah, essa aqui vai se tornar pano de chão. Ou então pra limpar móveis. Isso. Eu já fiz muito isso. Aí depois a gente cobre, ó. Aí fica imperceptível. Olha, que legal. Opa, a gente esqueceu. Esqueceu os dois. Não tem problema nenhum, não. Mas fica, ó. O resultado é esse, Jess. Olha só, gente. Eu vou botar aqui no meu. Combina comigo. Azul. Vou te ajeitar. E eu já estou usando o meu lindo colar de malhas feita pela Flávia. Essa preta é muito chique, meu Deus do céu. Flávia, muito obrigada. De verdade, dá uma dica, por exemplo, ó. Sem esses grandes acabamentos, sem investir, assim, esse valor financeiro tão alto nesse momento. Um colarzinho desse a gente consegue vender por quanto? Uns 35 reais. 35 reais você usando uma camisa que está em casa e só colocando a sua criatividade, né, pra aflorar. Muito bem. Obrigada. Flávia, muito obrigada. Olha, você vai voltar outras vezes. Sim, sim, sim. Já vai. Você acha que dá pra ensinar o que pra gente aqui no Tudo de Bom? Ai, tem inúmeras coisas. Inúmeras coisas, né? O povo pode até, né, se quiser entrar. Dá sugestão. É, dá sugestão. Entrar lá na minha página. É, no Instagram. Ver alguma coisa que queira. É arroba pretachique, né? Pretachique produtos. Pretachique produtos lá no Instagram. Dá sugestão. Olha, Flávia, eu quero que você ensine a fazer esse acessório aqui lá no Tudo de Bom. Muito obrigada. A casa está aberta. Ai, gente. Ih, mas tu conhece uma técnica chamada de Feng Shui? Eu já li alguma coisa de harmonização, né? É, né? Uma coisa mais ou menos de ambiente. De energia. Menina, tu acredita que eu nunca ouvi falar? Menina, não acredito. É, sério. E você aí de casa, já ouviu falar sobre o Feng Shui? Essa é uma arte de harmonizar os espaços e tem como objetivo melhorar a energia vital nos seres e também nos ambientes. E o Tudo de Bom vai receber o Eduardo Rosa pra conversar com a gente. Tiago, eu quero descobrir que técnica é essa. Muito bem. O Eduardo já está na nossa sala. Seja bem-vindo, Eduardo, aqui ao Tudo de Bom. O Eduardo Rosa, ele é do Rio Grande do Sul. Sim. Do Rio Grande do Sul, mas se formou em Brasília pela UNB? Sim, eu morei 20 anos em Brasília e fiz toda a formação de arquitetura e o Feng Shui também comecei lá. Arquiteto e urbanista formado pela UNB 93, especialista em Feng Shui, promove cursos e consultorias em todo o território brasileiro desde 99. Então você já é um catalogado demais, já entende tudo sobre isso, né? Ministra cursos, né? Sim, é. Sempre tem os cursos presenciais, também estou conhecendo alguns cursos online também, né? E estão também lançando livro agora. Muito bem. Não é comum, eu vou falar a verdade, não é comum a gente ouvir essa palavra, não é comum a gente ouvir no dia a dia, né? Por isso a gente separou essa entrevista em alguns tópicos para que o público de casa consiga aprender de forma mais prática e didática essa técnica. O que é o Feng Shui e qual a sua origem? Sim, o Feng Shui é uma técnica antiga, né? Chinesa, de origem chinesa, em que o objetivo principal dela é o que é harmonizar os espaços, os ambientes. Desde ambientes na escala urbanística, na escala de paisagismo, também a questão do edifício, da forma da edificação na arquitetura. E também a nível interno, de decoração, escolha de cores, layout, posições para dormir. Então ele é bem amplo, mas sempre ligado ao espaço em si. Então mexe muito com conspiração, com ideologias, com essas coisas? Ou o que está mais ligado ao Feng Shui? Ele é fruto da filosofia chinesa, de uma compreensão das leis da natureza e como isso afeta o ser humano. Então ele vai trabalhar com coisas mais objetivas, com o efeito das cores na gente, o efeito da paisagem, o efeito da própria geometria da edificação, do layout. Então são mais objetivos os elementos. Entendi. Tem mais produção. Você pode participar, ouviu, através do nosso WhatsApp 991461852. Nós estamos recebendo o Eduardo Rosa, que veio até o nosso programa falar sobre o Feng Shui. Tem mais produção? Muito bem. Como ele afeta as nossas vidas? O Feng Shui, a gente pode entender como a medicina do espaço. Então ele vai buscar o quê? Uma saúde dos nossos ambientes. Para quê? Para justamente nós que vivemos esse ambiente de casa, do trabalho, para que isso ajude a nos harmonizar. Porque conforme esse nosso local está harmonizado ou não, isso pode nos afetar positivamente ou negativamente. Então ele afeta a nossa qualidade de vida como um todo. Por exemplo, mais capacidade de trabalho, de ritmo de trabalho, mais criatividade, mais capacidade de entender o ser humano, de relacionar com os outros. Tanto de maneira amorosa como de qualquer tipo de relação. E a qualidade de sono. Tem influência em diversos aspectos da vida. Em diversos aspectos da vida. Ô Eduardo, e a partir de que idade? Porque isso é uma coisa um pouco complicada para o indivíduo entender. A partir de que idade a gente começa esse processo de aprendizagem? Bom, isso na tradição chinesa é desde criança, assim, cinco anos já começa a aprender, né? No caso, aqui no ocidente, a gente nunca é tarde. A gente pode, quanto antes, aprender. Seria um conhecimento importante a gente ter a nível individual, até para humanizar a nossa casa, escolher o melhor local para dormir e tudo. E também a nível profissional. Então, depende do nível que a pessoa queira se aprofundar, né? Mas todo mundo deve ter um conhecimento geral, para não tomar, localizar as coisas, não decidir coisas que vão nos prejudicar, muitas vezes, né? Muito bem. Temos mais? Estamos recebendo o Eduardo Rosa, ele que vai lançar um livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É uma religião, um misticismo, depende da crença. O que é, Eduardo? O Feng Shui, na verdade, ele é uma aplicação da filosofia na vida. Então, ele trabalha com, por exemplo, com... a gente usa muito a questão da bússola. Então, ele trabalha com o campo magnético da Terra, do planeta, e a influência com o nosso, o nosso magnetismo. Porque nós também temos o magnetismo, o nosso corpo, as células, tudo. Então, esse campo magnético da Terra é uma energia constante que nos influencia. Então, independente de crença, é como a gente fala, a própria bússola sempre aponta para o norte, porque tem um campo magnético para o norte. E essa direção, esse campo magnético vai afetar a gente. Então, essa tradição chinesa vai lhe dar, aprender como essa influência, qual essa relação é na gente. Então, acreditando ou não, existe o campo magnético. Gostando ou não, existe isso. O problema é que, no Brasil, no Ocidente em geral, o Feng Shui veio misturado com algumas crenças orientais também. Então, ficou muito em cima de... Ficou uma mistura do oriental com a filosofia. É, então misturou crenças as tibetanas e também com uma ansiedade de dar regras rápidas e dicas. Então, ficou uma coisa... a imagem que o Feng Shui tendia é muito em cima de dicas, de regras. Muito simples, olha isso. E vocês estão num país que tem uma crença muito focada, o catolicismo, principalmente aqui no Maranhão. Nós que vimos da raiz negra, do povo africano, que já tem um outro tipo de crença, já se apega muito aos grandes reis africanos, aos grandes orixás, essas coisas. Mas como é que tem sido essa chegada, essa entrada desse movimento aqui no Maranhão? Sim. É, ela tem sido um pouco lenta, justamente porque a gente ou acredita que são só crenças e tabus, e desconhece muito essa raiz mais científica, mais correta. E todas as tradições usaram, o Feng Shui é uma técnica chinesa, mas se a gente for ver, os mais usaram, os semelhantes, os incas, as tradições africanas, muitas, tinham muitos elementos de percepção da natureza e de saber harmonizar com ela. Então, são conhecimentos mais ou menos universais, no caso do Feng Shui é chinês, mas que, de maneira geral, ainda tem muito o que caminhar. Por exemplo, a acupuntura, que seria a aplicação dos mesmos princípios na medicina chinesa. Ah, muito bem. Aqui já tem um espaço um pouquinho maior. Mas, Eduardo, nós temos mais tópicos para o nosso bate-papo ficar ainda melhor. Ó, uma pessoa comum pode aprender a utilizar o Feng Shui, ou tem que ser um profissional de arquitetura ou designer de interiores? É, isso que a gente até tocou um pouquinho nisso. Todas as pessoas deveriam ter uma noção básica, pelo menos. Não é tão difícil assim, né? Porque a gente lida com o espaço, a gente escolhe o local da cama, a gente escolhe os materiais, né? Que vai ter as cores. A gente escolhe tudo na vida o tempo inteiro. Tudo, exatamente. Tem mais? Tem mais lá no nosso plasma? Vamos lá. Agora, só complementando. Agora, um profissional deveria... Isso é uma falha que tem muito hoje em dia. O profissional não conhece muito o Feng Shui. O profissional deveria saber isso. Até para não prejudicar o seu cliente. Sim, vamos lá. Tem mais? A aplicação do Feng Shui deixa nossos ambientes com estilo oriental? Eu acho que não necessariamente. Só se quiser, né? É uma boa pergunta. É, a gente tem essa... Acho que vai ter que pendurar um monte de objetos chineses. Não, na verdade... Não é nada disso. Não, é trabalhar com cores, com elementos, plantas, objetos. Cada coisa no seu lugar certo, né? Então, não vai determinar o estilo. Muito bem. Ó, agora eu estou aqui com o Feng Shui Mingua, O Poder das Direções Pessoais, uma obra do Eduardo Rosa, que veio visitar aqui a nossa casa hoje. Você está lançando esse trabalho? Sim, esse aí é um livro que fala de uma técnica específica do Feng Shui. O Feng Shui também tem várias técnicas, vários métodos, que são complementares, inclusive. E esse é uma técnica específica que vai avaliar as melhores direções para a pessoa dormir, trabalhar, estudar. Aí tem que ter um cálculo de ver um padrão vibratório de cada pessoa. Ele tem que ver com a própria bússola, né? Cada direção que a pessoa adorme. Isso é um estudo bem interessante e o resultado é bem bacana. Então, é uma técnica específica do Feng Shui que eu estou focando aí nesse livro. Muito bem. O Eduardo, muito obrigado pela sua visita aqui na nossa casa. Espero que você possa voltar mais vezes para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Acho que ele rende muito, né? Sim, tem muitos elementos. Para que a gente possa conseguir entrar ainda mais no Feng Shui aqui, beleza? Obrigado pela sua visita, tá bom? Obrigado pelo convite, estou à disposição aí. Muito bem. Jéssica Lima. Olha aí, hoje é dia de muito aprendizado no nosso Tudo de Bom. E você está participando pelo 991-46-1852? Não! Aproveita que essa é a sua chance. Vamos ler recadinhos no WhatsApp. Quero saber se vocês estão disciplinados em mandar o nome à cidade ou ao bairro que você está falando. O meu nome é Natália, moro na Raposa, está ligadinho no Tudo de Bom e assisto todos os dias. E amo as dicas. Olha como é linda. Eu quero saber se você aprendeu. Anotou as dicas do colar de malhas. Muito bem. Olha, estou assistindo vocês e vocês são top. Ai, eu gosto desse elogio. Você é top. Oi, tudo bom? Me chamo Pedro e queria um beijo do programa Tudo de Bom. Mas Pedro, é de qual cidade? Qual bairro? Não esquece, tá? Hum, quem mais está aqui? Pinda aí, Ribamar. Manda um alô para todos de São José de Ribamar e assisto o programa de vocês todos os dias. Mas qual é o nome? Manda foto, manda o bairro, mas não manda o nome. Fica difícil, hein? Ok, tem mais. Ah, manda um alô para mim, Antony. Ô Antony, qual é o bairro? Qual é a cidade? Você está falando de Catu, de Barreirinhas? Cadê o povo do interior? Hein? Meu nome é Kelson e eu estou assistindo o TDB direto do bairro Ubatuba, em São José de Ribamar. Está pertinho. Hoje ele fez certinho e hoje a gente está vendo que a participação está mais aqui na nossa capital. Eu quero a participação do pessoal do interior também. E aí, Iago Brandão, com você? Muito bem. Deixa eu mandar um alô aqui para uma pessoa que você conhece, Jéssica. É o Emerson Costa. Ele está sempre acompanhando o nosso programa. É um queridaço. Mandou um beijo para você. Encontrou comigo ontem. Estava mais acompanhado. Tinha mais gente que acompanha o nosso programa. Emerson, muito obrigado. Acho que a gente gosta de receber esse feedback de vocês. Beleza? Ó, a gente vai para o intervalo. Já já a Jéssica vai ler mais recadinhos, vai dar mais dicas aqui no nosso programa. Não sai daí que no próximo bloco tem muito mais. Ai, hoje eu estou bem no clima dela mesmo. Ela costuma usar esses looks assim. A Luísa Sonza, vai. Aproveitando, eu quero mandar um beijo. Tamires Miranda. Ontem a gente se encontrou lá no shopping. Ela que cuida um pouquinho de mim. Beijo para você, para todo mundo que sempre está do meu lado, que eu amo de paixão. Que a gente sempre tem os nossos encontros semanais na esmalteria. Olha, já foi no Instagram do Iago Brandão, arroba Iago Brandão Vê. Vai lá, gente. Que Iago é descolado, é viajado, vai em festivais, vive entrevistando artistas. Você fica por dentro da rotina do Iago Brandão, arroba Iago Brandão Vê. Esse é o wig do melhor apresentador do Maranhão. Olha aí, eu me comprometendo aqui. Ai, continuando, gente. Agora nós vamos receber o elenco de um filme que está dando o que falar. Missão, o resgate 2, o retorno. E o pessoal vem diretamente da cidade de Açailândia, a 550 quilômetros de São Luís, só para conversar com o pessoal do Tudo de Bom. Bom dia, Iago Brandão, é com você? Gosto assim, ó. Gosto assim quando o nosso sofá está cheio. Quando o nosso sofá está cheio, ainda mais quando não é daqui de São Luís, vem um pessoal de fora receber aqui na nossa casa. É muito bom. Muito bem-vindo, Fátima Nascimento, Marcelo Nunes e o Deus Ivan Silva estão aqui no nosso sofá. Sejam bem-vindos à nossa casa, tá? Ô, gente, do que se trata esse filme? De onde partiu esse filme? A ideia do filme, bom dia a todos, a ideia do filme vem desde os 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a fazer artes marciais, comecei a fazer Kung Fu. Ah, o Jack Chan de Açailândia. Jack Chan de Açailândia, do Nordeste, como o pessoal estava falando, Jack Chan do Nordeste. Entendi. Então, eu sempre fui muito fã do Bruce Lee e quando eu comecei a fazer Kung Fu com 13 anos, eu disse, eu quero ser igual a esse chinês. Eu quero fazer filmes, eu quero lutar, eu queria me sentir forte. Pequeno, magrinho, eu falei, eu quero me sentir forte como esse chinês. E mais do que a força física... Não tomou bomba não, né? Não, não, não tem como, não. Não tem como, não. Mais do que a força física, esses caras tinham um elemento mais importante para o sucesso, que é a força mental, que é a resiliência. Bruce Lee tinha isso e era extraordinário a capacidade dele de resistir, de superar as dificuldades. Entendi. E aí você partiu desde os 13, mas aí o filme saiu, está saindo agora, né? Isso. Nesses anos aí praticando artes marciais e 11 anos atrás eu comprei a primeira câmera para fazer o filme, porém eu não consegui formar um elenco, porque ninguém acreditava. E três anos atrás, de fato, eu decidi, vou comprar as câmeras e vou fazer esse filme, esse filme vai sair do papel. Três anos atrás. Três anos. E escrevi o roteiro, não sou roteirista, mas estou aprendendo fazendo. E passo a parte das lutas, coreografias de luta para os meninos, junto com Deus Ivan, que é lutador de MMA. E eu foquei no ação, meu gênero é ação. Muita ação, tiro, porradaria. Tiro e porrada. Pancadaria. Isso, exatamente. Não acredito, gente, uma produção besta maranhense. A gente tem imagem dos bastidores da gravação deste filme, o elenco do filme Missão, o Resgate 2, o Retorno, aí são imagens de bastidores. Este é o Marcelo. Ó, agora eu queria que você apresentasse os nossos outros convidados aqui da nossa sala. Quem são, Marcelo? A Fátima, Nascimento, e o Deus Ivan Silva. São os dois atores. Isso, a Fátima, no Missão Resgate 2, o Retorno, ela faz uma bandida. Ela é a traficante de mulheres. Espera aí, deixa eu entender. Então é uma continuação do primeiro filme? Uma continuação. Ah, muito bem. Então já houve um trabalho. Mas você não falou que começou três anos atrás que você comprou, que começou a escrever? Comecei. Lancei o filme, o ano passado, que é esse aqui. Lancei o ano passado no cinema. Inclusive foi a sociedade, o público, amou demais. Porque ficou com uma qualidade muito boa. E aí você já começou a gravar o segundo filme? Aí eu já dei continuidade. Um mês depois eu já comecei o segundo filme. Ah, muito bem. Então este agora é o 2. O 2, o Retorno. É a continuação. É a continuação. Ô, Fátima, você era uma vilã no outro, e nesse agora você é um outro personagem, é isso? Na verdade eu estou participando, eu participei do segundo filme. O primeiro filme, eu não participei. Ah, não foi? Foi no segundo filme. Fez casting. Como é que foi pra participar do elenco desse filme? Será que eu e a Jéssica a gente consegue uma pontinha no 3? Na verdade o 3, nós estamos trabalhando com as séries. Também aça ilandense. Isso. Ah, muito bem. E o Deus Ivan? Quem que é o Deus Ivan? Você é o Jack Chan e ele é quem? É o Shaolin. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso? Ele é a capanga dessa moça aqui, ó. Ele está por trás do sequestro das mulheres. Muito bem. Gente, segura aí porque agora a gente vai conferir o trailer do Missão O Resgate 2, O Retorno. Muito bem. Vamos, coloca o trailer pra gente conferir. Fala! Fala, miserável! Fala, miserável! Virgem, 18 aninhos. Gostou? Se você não quiser já tem outros compradores. Tem que respeitar, viu gente? Então, já está em cartaz, estreia, quando vai ser? O primeiro filme ele está no YouTube. Já lançamos no YouTube. E o segundo? O segundo, o Mobicine também abriu as portas pra nós e vai levar em torno de dois ou três meses pra gente lançar. Pra ser, pra estrear. Quando for estrear, nós viremos aqui em São Luís, que eu estou tentando fechar parceria com o cinema aqui também. E a data de estreia exata, o cinema só nos dá quando a gente entrega o filme em mãos. Entendi. Porém, nós vamos voltar aqui em São Luís porque eu estou produzindo a série, eu criei uma série, criei o personagem, o nome da série é Red Darkness e o personagem é Dark. Eu criei esse personagem, ele usa uma arma, usa uma espada, inclusive essa arma aqui é a dele. Como é que vocês conseguiram entrar, gente? Como é que a portaria da difusora permitiu isso? Cara, eu nunca vi isso aqui. Meio pesado o negócio, só que, ó, ó, aqui, isso aqui é, ó, Tássia, quando a Jéssica me desobedeceu, eu falava assim, Jéssica, sai daqui! Brincadeira. Mas olha a faca. Olha a faca. Ah, é, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Não, mas machuca, viu? É, mas nas cenas a gente... Se botar com força, machuca. E esse outro aqui é o que? É do Wolverine? Esse aí é uma garra do Wolverine que a gente fez, aliás, imitando, né? Também um revólver, também simples de plástico que a gente usa. E esse outro aqui é o... Esse aqui a gente usa nas cenas. Eu gosto muito do Bruce Lee. Muito bem, esse aqui é aquele que faz assim, né? Muito bem, voador, meu Deus do céu. Vamos lá, então, gente, espero que vocês voltem aqui com a série, com o filme, espero que esse filme entre em cartaz aqui em São Luís e que vocês possam ter muitas visualizações no YouTube. Ô, Deus Ivan, você não vai falar nada pra gente? Vamos, tô aqui pronto. Ah, Deus Ivan tá completamente tímido. Gente, muito obrigado, espero que vocês voltem mais vezes. Vocês querem dar um recadinho pra alguém? Pode ser. Vocês querem dar um recadinho pra alguém? Pode ficar à vontade. Então, a gente quer mandar um abraço pra todo o estado do Maranhão, que tem nos apoiado, que valoriza o trabalho da gente. Pra Cailândia, pra galera de São Luís que nos recebeu, fomos gravar hoje na praia, o sol também recebeu a gente muito bem, cedeu espaço tudo. E pra nossa amiga Carmen Sanclé, que tá com a família aí assistindo, que nos deu esse apoio. E a vocês por abrir as portas e nós retornaremos aqui pra falar da série. Muito bem, vamos voltar sim, vem comigo voador, vamos agradecer os meninos que vieram aqui, a gente vai assistir esse filme. Eu tenho certeza que da próxima vez, eu e a Jéssica, a gente vai estar nessa série, nesse elenco 3. Afinal, nós somos também atores, né? Pra quem não sabe, pode convidar a gente. Atores, produtores, editores, roteiristas, a gente faz tudo aqui. Imaginação é o nosso forte. Agora eu gosto daquele negócio de arma. Já ficou a rocha aqui, né? Muito bem, a gente vai embora, amanhã tem muito mais TDB, a gente tem um encontro marcado 11 horas, vem aí o Na Hora D, fiquem com Deus, tá? Beijo, gente, até amanhã, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí